Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bíblia, estamos de volta agora para o que pode ser o último mapa da semifinal Natuzinski pegando o Team Dignitas aqui, agora na Trem Nós assistimos a Camplestone, onde a Navi saiu com a vitória por 16x13 E agora o segundo mapa de escolha do próprio Navi, a Trem Quero ver qual é a opção da equipe que venceu esse faca, hein, cara Porque a equipe terrorista tem tido mais sucesso, então foi isso que a gente viu hoje aqui na Trem A gente viu o LG fazendo excelente parte terrorista contra a equipe do FaZe, contra a equipe também do Astralis aqui Jogando muito bem de terrorista Vamos ver qual vai ser a opção de quem venceu esse faca, mas por enquanto está enrolando bastante A equipe do Team Dignitas, o Kiabi vai enfrentando esse 1 contra 2, levou o primeiro, vai vencendo o round O Sigi só está com 3 de vida, uma facadinha lateral, acabava com ele Ele foge, o Kiabi é derrubado Se tu não sabia que a facada lateral matava o adversário, perde ali a interrogação A Navi vence e prefere começar de CT mesmo Então, vai começar de CT o Natuzinser e o Dintas de TR na partida Galera, eu sou o Bidra, junto de mim, para os comentários da última, da segunda partida Possivelmente a última partida do dia, aqui do que o torneio da DreamHack é o Chester Fala aí Chester Boa tarde, mais uma vez Bidra, estamos para comentar aqui então a última partida do dia E vamos ver se não será mesmo o último mapa do dia A história costuma nos dizer que não se repete, não é Bidra? A história não se repete duas vezes, portanto Se nós vimos há pouco na HLTV e falávamos, antes de irmos para intervalo, falávamos disso Que a equipa dos Dignitas tinha feito a mesma map pool e tinha perdido precisamente também o Cable Stone Depois venceu este trem e venceu Mirage, precisamente contra a equipa dos Navi A última vez que se confrontaram dia 1 de Dezembro do ano passado Vamos ver, vamos ver o que é que eles conseguem agora aqui, esta equipa dos Dignitas E o que é que consegue? Obviamente também a própria equipa dos Navi, que no mapa anterior começaram muito mal a vida É, começaram... começaram perdendo feio Mas trouxeram de volta, perdeu 9x6, primeira metade Conseguiu empatar a partida E mais tarde virar o jogo, o Natuzinser, 16x13, resultado final naquele confronto Apresentando os lineups, vocês estão vendo ali o coach do Natuzinser, os Tariks Ainda também na equipe do Natuzinser, o Teuzeus, Cizid, Guardian, Edward e Flame Do outro lado, Team Dignitas, pessoal que está fazendo essa rodinha Estão conversando Bastante, assim como foi a Luminosity Gaming, né cara Esse jogo aqui é muito mais... Valoriza muito mais uma vitória aqui o Dignitas do que o próprio Navi, né Porque o Navi vai ser mais uma vitória só, vai ser mais uma final E seria uma vitória contra o Dignitas que pra eles não acha que é muito interessante Pelo menos eles acham que o Dignitas deve ser uma equipe mais fraca Então... O Navi não é tão importante esse jogo pro Dignitas vale ouro Ou prata, né? No caso, se ele perder pra LG É verdade Então, aí estão vendo os jogadores agora perfilados Tenski, Config, MSL, Kiarb e Rubino Na equipe do Team Dignitas, Navi eu já apresentei Você pode ver os jogadores ali por cima Enquanto parece que estamos prontos pra ir pra partida Estamos prontos pra dar live aqui na trem E vamos pro jogo Vamos pro game Quatro coletes de equipe do Navi Só um defuse E a equipe do Dignitas compra um pouquinho mais de bomba Tem um ataque nova e o Rubino Tem uma bomba de dois jogadores ali Em smoke Em três jogadores, inclusive O Flame viu ali o Rubino na distância Tá com uma usp aqui Que é muito boa pra enfrentar jogadores de bloco nessa distância aqui E tanto é que o Dignitas não vai querer trabalhar naquela direção Gastam duas, três smokes já nessa descida O CISD procura a coordenação do melee dela Sem sucesso Conta isso, Config, tenta dominar o espaço O Guardi já é segurado por ali Mas é um fake, cara É um fake do Team Dignitas O Nave já rotacionou E olha só o que tá acontecendo, hein Entrou na smoke nas costas aqui do Dignitas Mas o Zeus levou o Config na smoke Ele vai levar o Rubino também Esse quatro é plantada Mas seus planos e Dignitas que pareciam se encaixar Acabou tendo problema Agora vai ter um, os dois contra quatro jogadores E o Kevin vai ser atropelado Ele consegue uma iluminação antes de cair E agora tem que garantir o round Olha, pegou o Zeus Vai enfrentar o Flame sozinho O Edward chegou andando Atirando E levando Um a zero Nave se saem a Flix de Confronte Parece fácil Mas foi muito bem executada aquela tática Por parte dos Dignitas Bebida Quando tudo fazia crer que eles iam para a zona do B Eles passaram, mas foi Uma rasteira à equipa dos Nave E rodaram para a zona do A Conseguiram o plant Só que jogou muito bem ali pelo meio da smoke Era quem? O Guardian ou é o Edward? Já não me lembro Levou ali um jogador e depois conseguiu mesmo o outro Acho que foi o... Acho que foi o Edward ou o Zeus É isso, ou o Edward ou o Zeus Pronto, e agora Vida mais complicada após Dignitas Exato, Dignitas Dignitas, Dignitas Para fazer um armado no próximo E pessoal que está chegando agora Eu aviso para vocês Está rolando um outro jogo agora De muito mais importância para os brasileiros Que é o Confronto da Games Academy Contra o Torqued No Last Chance Qualifier Eu não posso falar qual é o link aqui Porque é em uma outra plataforma Mas se você for No mesmo lugar que eu sempre recomendo você ir Para buscar os links É no facebook.com Barra BidaCS Vai lá na minha página do facebook Está lá Postado Certinho Para você Quanto feio na faca ali O CIS Foi frustrava os seus problemas de pescar O jogo na faca Pelo seu companheiro Mas já consegue Acabar com o round 2 a 0 Na Tuzinça É 2 a 0 Para os navi Este round mais fácil Do que o round anterior Eles perceberam logo As movimentações E as intenções Da equipa dos Dignitas Também não esconderam nada Foram todos juntos E agora temos o primeiro armado Devido ao plant Que eles conseguiram no primeiro round Vamos lá ver Bida Como é que isto faz E olha só Avançou rápido Em direção Bom site A Querendo já dominar O Edwin que tenta entrar no bombeiro Mas ele é castigado Vai avançando agora O jogador do Dignitas O Rubino já leva o segundo dele do round E o Zeus conseguiu trazer de volta Escapa dos tiros De um Mas entra na mira do outro E o Dignitas Limpa o Natuzinça A nave que tentou dar o combate direto Não Não tentou recuar Esperar o Dignitas Partir para cima Chegar mais perto do bombe Tentou dar o combate na distância E não deu certo 2 a 1 Agora foi um grande atropelo Por parte da equipa dos Dignitas Muito bem jogado Execução rápida E está-se a provar cada vez mais Bida Que do lado terrorista Quando tu executas rápido Fica muito difícil defender Aqui no treino Muito bem jogado Enquanto isso A Games Academy Só para informar a Bida 2 a 0 2 a 0 Sai na frente É isso Beleza É isso Você está acompanhando lá no canal da Games Academy Ou está em outro No canal da Games Academy Ah beleza O pessoal falou que estava offline Ali no chat agora Fiquei preocupado se tivesse Acho que não Espera aí Bida Posso estar enganado Espera Tem gente assistindo na stream do Dead O Dead está mostrando a stream da casa Movimentação Ah pois é É isso Olha agora Boas alinações Confiei Que abre agora Sozinhos Porque o Nave conseguiu Acabar com os jogadores do Dignitas Na passagem Confiei Corre aqui em direção A Casa Branca Mas onde está O Edward já Nada bom Round para o Dignitas Vai ficando cada vez pior Porque o Edward está chegando E eles não conseguem chegar no fundo Antes do Edward vê-los Está muito Não Passou em direção A ligação O Edward não abriu um pouquinho Para ver o fundo E vai olhar Ué Cadê todo mundo Tudo clear por aqui Vazio E agora O Zeus está atirando lá por trás Tem que ficar ligado com o fundo Está chegando Que abre o Config Para cima dele O Zeus está exposto Vai conseguir levar o primeiro Deixa o Config Com pouca vida E o Edward Pode acabar com ele Não Passou direto Já em direção Aqui ao bomba antiga O Config vai passando Não tem nenhuma informação De onde estão os jogadores do Nave Enquanto o Cisd Vem caminhando Nas suas costas Passou o Config Escapou Mas o Edward Agora garante Ponto do Nave 3 a 1 Peço desculpa Mas na view round Não vou comentar Mas o canal está mesmo offline Está Vou tentar resolver lá Por causa que Naquela plataforma É um pouco diferente As coisas que funcionam Eu preciso dar o Play Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver lá E entretanto Peço desculpa Para o pessoal Que está aqui a assistir Está a 4 a 0 Já para a Games Academy Eu sei que diz muito mais Respeito aos brasileiros Aquele jogo do que este E este vocês conseguem ver Mesmo que o Bida Não esteja a narrar agora Porque está a resolver o problema Vocês vão vendo E no outro não Portanto Games Academy 4 O Storked 0 E é assim Um pouquinho Estou tentando ver com o Chewbacca O que está dando errado Na stream dele Não estou conseguindo conectar agora Ai galera Vamos ver Vamos ver esse round aqui 4 contra 3 Agora já O Dintas Faz a passagem Faz o plant da C4 E o Guardian Consegue trazer de volta Deixa tudo igual Robinho Não consegue segurar os eus Aqui na sida O Kiabi Tem que acertar os disparos Tem que precisar De um headshot Não encontra O Tenski Ele leva os 3 jogadores Do Nave esse round Mas o time dele Decepciona Não consegue As eliminações necessárias E o Zeus Vai em busca do Defuse Kit Aqui Para a sua equipe Ponto do Nave Mais uma vez 4-1 Foi muito bem jogado Por parte do Guardian Mais uma vez E do Zeus É pá Que Sem dúvida O Seis de agora Também subiu Neste Subiu de rendimento Neste treino Até ao momento No mapa anterior Ele esteve muito apagado Mas agora sim Voltou ao jogo E muito bem Muito bem Muito bem jogado agora Aqui por parte dos Navi E se eles estão a conseguir Vencer o CT E este mapa É teoricamente Mais favorável Do lado terrorista Tal como tu falavas Há pouco Os mapas estão muito mais terroristas Nem quer pensar O que é que eles vão fazer Do outro lado Vamos ver se os dignitas Conseguem responder Não agora Porque obviamente Estão em eco Mas vamos ver Eles vão entrando Aqui no bombsite Já em direção O bombsite O Zeus Tenta segurar Aqui o jogador Do dintas Por enquanto Marcando a distância Tenski Contra o seu ponto No C4 O C4 já vai sendo colocado No chão agora Tenski Vai encontrar o Seasj Não acerta o primeiro disparo Vai ter mais uma chance O Vaigen Buscando os frags Aqui Vai caindo A equipe do dintas Total Ponto Vai ser o 5-1 Bem jogado Com calma Com paciência Ainda conseguiram causar ali Alguns estragos A equipe dos dignitas Não levar tantas armas Como eles gostariam Mas pronto Ainda conseguiram ali Causar algum Estrago E pronto E vamos assistindo A este passeio Até o momento Da equipa dos navi E eu acho que Mais cedo Ou mais tarde Os dignitas Vão meter um pause Nesta partida Para travar Ou para tentar travar Este avanço dos navi Entretanto Games Academy E 5 Os outros 0 Beleza Troca Troca de 0 É isso O Tov do Flame Na passagem O Sige Enquanto isso Consegue buscar o NSL Busca esse jogador aqui Busca o primeiro frag Para a equipe do navi E a equipe do Natus Vincere Vai tentando Terminar a partida Aqui do pressão Do Dintas Dintas que Nossa Perrescado lá o Rubinho Na base terrorista Pelo guardia Acelera o passo Direção esse meio Mas Acaba Entrando na mira Do guardião E aí ele Acaba com os jogadores Sobra só o config O Sige Já não se mexeu E olha Pode surpreender ele O jogador vindo por cima Apareceu Puxou a mira Acertou um varado Toma dano Mas Que bala Excelente Headshot agora Do config Para acabar com o Sige O Zéus Já está lá Nas costas Enquanto vai descer Do bombeiro Com o Figo O Flame Fica muito cego Com essa boa Bang Mas para sair daqui Vai ser bem difícil Deixa uma motovia No meio do caminho Vai avançar com ela Mas o Flame Está muito mais do que Acostumado a lidar com foguinhos 6-1 É E 6 Oi O que é que aconteceu ali Pause Sim mas alguém saiu Assim de repente Fez estranho isto Bem 6-1 De vida Ali a ser muito importante Ali na zona de cima Do Bombsite B Conseguiu logo ali A first kill Depois também deu ali Muito dano No último jogador Que ficou vivo Da equipa terrorista E assim a vida Cada vez mais complicada Para os dignitas E 6-1 De vida Não sei Não sei Mas cheira Mas eu há pouco disse isto E depois começou a correr mal Com a equipa da LG No jogo No primeiro jogo do dia Contra Contra a equipa dos Faze Eu disse que era Era o comboio né Da LG Que ia atropelar os Faze E depois começou a correr Menos bem Mas é o que está a acontecer né Comboio dos Navi A atropelar os dignitas Enquanto do outro lado 6-0 6-0 lá 6-1 aqui Um possível 7-1 Está chegando Seized Alpe A WP do Seized É a melhor WP O nome dela né I bought this drunk Eu comprei isso bêbado Né A Dragon Lord do Seized Comprada bêbado Enquanto o Edred Vai se mexendo por aqui Os Eus Conseguiram uma função Do MSL Vai caindo a casa O Dintas Faz ser derrubado 1-1 O Tisque Leva na cara E o Navi Conquista agora Sétimo ponto já Na partida Brasil E Alemanha Mais uma vez Agora é Alemanha E Brasil né Exatamente Oh Bida Mas foi Quer dizer Foi isso Não teve história Foi um eco Tentaram ali Entrar todos No Bombo Saitá E obviamente Mais uma vez Os Navi ali A receberem-nos De uma forma Muito calorosa Até porque Em algumas incendiárias Esta piada Foi muito má vida Mas tem que tentar Melhor do que a minha Que eu falei do Flame Que está acostumado Com foguinho Que Flame Né Meu Deus Jesus Melhor do que a minha Com certeza foi E olha só Dominou a C4 E o jogador CT ao Zeus Está avançadaço Na ligação O Seed Enquanto isso Procura um adversário E lá no fundo O Guardian Está Smokado Até o presente momento Ele vai procurando Algum tiro no Smoke Sem sucesso Até o momento Config Vai estrefando Que bala Do Config Vai buscando Alguns fregs Importantíssimos Para a equipe A gente já Importantíssimo não Vai buscando Alguns headshots Aqui para aberturas Mas pode ser Tarde agora Agora sim O Zeus encontrou A C4 Na verdade Ela está escondida Aqui dentro Da casa branca Onde o Zeus Surpreende jogadores Já acertando Bastante dano Que tentou Fugir do HE Mas entrou direto Na mira do Zeus Seed Finaliza E é ponto Do Natuzins Mais uma vez Seis de Zeus A fecharem este A fecharem este round Muito bem jogado Bem jogado Agora a equipa Pela equipa Dos Navi Mais uma vez E agora não permitirem Que os dignitas Sequer Tentassem trabalhar Eles conseguiram Logo ali Rebentar com a equipa Dos dignitas E muito bem Bida Ia dizer que era um possível 7-1 Mas está complicado Para ser 7-1 E mexer a mais A 6-2 Do outro lado Mas pronto Vamos ver Veja Não deixou 7-1 acontecer Enquanto vamos voltar Para o jogo Que está rolando Já a entrada Do dignitas Direção Álbum Site B O Flame E o Seed Tentando segurar Esse bomba Esse quarto Vai ser plantado O Flame está aqui Na frente O Adrude Na verdade roubou Dele Esse frag Enquanto o Flame Agora vai em busca Dos seus próprios Conseguiu levar um Enquanto o resto Do time do dignitas Foge da região Do bomba Cai ali o Flame Nossa Que bala Que isso Que arbre Levou 3 Procura mais um Será Que ele ganha Esse round Encontrou o Adrude Pela frente O Adrude Vai avançando Aqui pela frente O Keb Vai por Acertar o GAS E Nossa Senhora Sai Debaixo Muito bom Muito bom Muito bom Mas o que é isto Meu Deus Que absurdo Que lance Ridículo Esse highlight Do Keb Jogou demais Acabou Com o round Tem esse que agora Vai avançando Para aqui O dignitas Conseguiram agora Boas fregas E levou o segundo Jogador O Adrude De trás Rapidamente De volta Mas ele acabou Entrando agora No meio de dois jogadores E fica tudo igual Dois contra dois Smoke No meio do caminho Seed No bombeiro Flame Ali pelo céu Tensky Config Vai descer Aqui nas costas O Seed Está de vacilão Vai descendo Tensky O Config Marcou a cabeça E vira o round A equipe do Team Dignitas O Navi Agora com o Flame Acertou um tiro No Config Mas agora sabe Onde ele está Vai tomando Muito varado Acaba caindo ali Ponto do Dignitas 8 a 3 É Parece que os Dignitas Começaram a acertar Não é vida Começaram a acertar Começaram a perceber Onde é que os jogadores Estão a defender Começaram a trabalhar Os rounds Para cima desses jogadores E os Navi Agora aqui a perderem Dois rounds consecutivos E vamos ver Se eles colocam De novo na partida Senão vão ficar Numa situação financeira Um pouco mais delicada A vida Eles vão ficar em dúvida Se podem comprar O próximo ou não Mas o Flame Não quer deixar Que precisarem Ficar em dúvida Que a garantia Já levou o segundo Na descida Do Bom Site B E já tem dois jogadores Do Navi Que fizeram o backup Já chegam para esse Bomb Agora Dá uma desacelerada No round Do Dignitas O Navi Recua Põe três Do Bom Site A Como mando manual De defesa Daquele Bomb Vem Smokes Agora Flashes vão vir também O Seeds Tem que escapar delas Não escapou Da Sete Tá cego Recua Perde um pouquinho Da visão Enquanto o Flame Encontra o Config Mas é morto Para por ali O crescimento do Flame Nesse round O Seeds Vai querer avançar No meio desse Smoke E vai chegar bem Na tela do Rubino Consegue acabar com ele Mas toma na tela Do Kiabe Dois contra três Será que o Dignitas Consegue roubar Mais um round Eu digo roubar Porque o round Os últimos dois rounds Não eram deles Um deles roubou O Kiabe Com a Desert Eagle E o outro roubou ali Uma boa jogada Dos jogadores Sobreviver Contra o Kiabe Agora tentou dançar Na frente do Edredd Foi derrubado Sobra o Config E o Edredd já está Olhando para ele Ai 9-3 9-3 9-3 Na'Vi conseguirem Aumentar um pouco mais A vantagem Pause Para a equipa Dos Dignitas Pause tático Bida É bom que os Dignitas Consigam colocar Estes três últimos rounds Para encostarem No marcador E depois quando virarem Conseguirem com o Pissol Fazer O que os Na'Vi Fizeram no mapa anterior Com os Dignitas Agora é bom que os Dignitas Consigam isso Vamos ver se eles conseguem Não sei Depois deste pause Vão conversar um pouco Vão fazer este eco E vão preparar qualquer coisa Para o próximo round Acho eu A não ser que eles Tenham dado o pause Para forçar aqui qualquer coisa Tem todos 3 mil E qualquer coisa Temos ali 5 mil 250 no KGB Portanto Vamos ver o que é que vai dar Enquanto no outro jogo Games Academy Vai vencendo por 8 a 2 É 8 a 2 Para engiar Bom resultado Quando deu uma travadinha Nossa stream de De replay Está pausado o jogo Vou aproveitar para dar um refresh Ali na stream Travou agora Mas Aqui no confronto Opa Voltou o som Deixa eu abrir aqui A stream Está transmitindo agora O pessoal que falou Que estava no stream Da GA Está aberta lá Funcionando Normalmente Na outra plataforma O jogo Da Games Academy Eu não consigo ver Vida Por que Você não consegue ver Está cego Não Se calhar estou Não consigo É sério Não consigo Ah pera Pera Pode ser Pode ser por causa De estar na old A Zubo E terá de ser na beta Será Não Você está no lugar Errado Não é na Zubo Ai desculpa Eu não posso falar Isso aqui Também não pode falar Desculpa 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 Já percebi Já percebi Ok Desculpa Agora 9x3 Para o Natuzins Pode ser que o pessoal Esteja procurando O lugar errado também Olha O Guardian Levou um Mas a Desert Eagle De novo Entra em cena O Eddard agora Vai derrubar o Messina Nas costas Ele tem um jogador Não sabe disso Mas o Kirby Cadê a Desert Eagle Melhor deixar uma Desert Na mão dele Fazer mais estrago Do que sacar O Tensky Que está lá pelo fundo Vai ser atropelado Pelo joelho da nave E o Sid Dão um combate Nessa distância Enquanto o Eddard Tentou descer o bombeiro E não deu certo Config leva ele Abre o Tensky Eliminado Config Contra os 3 jogadores Vai chegando dentro do bombe Encontrou o Siege Se mexe bem ali O Config Para derrubar o Siege Deu bastante dano nele Dá-se para o Esmoco Para ter um pouquinho De espaço Do lado esquerdo Mas é morto Do lado direito dele Na verdade É Bida E eles Eles forçaram ali Né A equipa dos Dignitas Vá Forçaram Veram ali um Echo Não foi? O round passado foi Echo Eu perdi-me aqui Foi Echo Foi Tentaram fazer ali Alguns tragos Mas quer dizer Os navis Jogaram muito bem 10-3 Agora sim Round bastante importante Para os Dignitas Porque se perdem Porque se perdem Este round de vida Vai ficar muito complicado Tentarem vencer Qualquer um dos outros dois Que venham a seguir Vamos ver Olha agora Passagem em direção Bom site Beio Flame Deixa uma molotov Vai encontrar o que abre O segundo Robilo também Quase leva o terceiro Com 46 de vida Sobrevive ali O config Planta C4 Também Config Faz uma banca Tabelada Acabou Não acertando muito bem Ela vai entrar de volta Ali Que tela Config Que tela Enquanto o Guardian Acaba com a missa O Tenski Ele fez um Alguém assistiu Star Wars Na hora que o Kylo Ren Fica bravo Lá E começa a destruir tudo Que os Stormtroopers Vão lá E dão uma paradinha E volta Para o corredor Onde está Exatamente o que fez O Tenski Ele falou Opa Eu vou embora Acabou no serviço Foi mesmo o momento Desses vídeos Tal e qual 11-3 Nave A aumentar a vantagem E agora Já está tudo forçado A gente vai vendo aqui O replay Do lance passado Opa Ia vendo o replay Até travar Enquanto o Flame Vai querer avançar de novo Agora aqui pelo Gaulace Não sei se ele consegue Surpreender o MSR O MSR vai vir devagarzinho Mas acabou Aparecendo um pouquinho errado Já foi castigado 11-3 Para o Navi Cara Excelente Primeira metade Para eles Spoiler galera Os Stormtroopers Recuar Não é um spoiler Não é um spoiler Isso É um lance É um negócio normal Nossa Que HE Domina no peito Ela Jogador de Jintas Fica todo atordoado Ali Os jogadores de Jintas Não conseguiram passar A gente ainda Quando o Sige Leva o primeiro O Flame Chega aqui na frente O Sige é eliminado O Flame Consegue levar um desses O que Nossa Tensky Headshot Ali para cima do Flame Vai poder plantar C4 Não C4 estava ali em cima ainda Cara Por cima mesmo E o Tensky Eliminado lá embaixo Pelo Edward 12 a 3 Isso só quer dizer Que se os Navi Vencerem o Pistol Quando trocarem de lado É GG Vida Os Dignitas Têm que vencer este Pistol Se não Estão fora É rapaz Dignitas Que teve uma oportunidade Boa de abrir 1 a 0 Nesse confronto Mas parece que A campanha Desse campeonato deles Acabou É Também parece que sim Vida Eles vão garantir 10 mil dólares Premiação Bacana Ainda mais Aqui Em termos brasileiros 10 mil dólares Vale ouro É verdade Convertendo aqui Com o dólar Hoje Está quase 700 milhões Agora Vamos para o round Pistol Olha o Dignitas Desespero 5 coletes 100 kits De defuso A vez do dólar Dólar Quantos milhares Eu não percebi Está tipo isso A sério Quase Agora Kiarb Marca ali o fundo Messia Ele marca Descido do B baixo Robino Olhando ali por trás Config Espera Passagem Vai encontrar os rios Ali por trás Mas não encaixa O disparo Quanto Kiarb Vai enfrentar O Edredge por ali O Flame também Em cima Mas não teve muito sucesso Até agora Nos seus disparos Onde é que está O jogo da GA Fala para a gente Chester Dos dois Eita Nós Mirage Mirage CT Está indo muito bem Para a Kibida Games Akkad Até o presente momento Mas Eu estou Curioso Para assistir esse jogo A gente está aqui Acompanhando ainda A torneia da DreamHack Agora O pessoal do Nato Preparam as granadas Preparam A entrada Do bom site B Molotov do Sigi Vai ser efetuada Para onde vai ser Molotov aqui O Sigi Ele vai descendo Com ela cravada Vai lá atrás Direção de ligação E o time Pode acelerar E o Config No meio do caminho Vai tentando se virar Consegue recuar Com sucesso Vai se mexendo Bastante O Flame Contra um tiro Mas olha Que round Que vai encaixando Os jogadores do Dintas O Sigi tenta rotacionar Para vir pelas costas Mas o C4 não está plantada Para ele Impossível Do Sigi vencer esse round Impossível Aqui Ele venceu O Dom Mortado de costas Ele já vai fugindo Os jogadores vão defusando Do C4 E Bela bala Quem deu o Mortado de costas O Sigi abre Vai vir aqui O que é isso Vai encontrar o terceiro jogador Mas acaba o tempo Um belo estrago Que ele fez no finalzinho É verdade Mas pronto Os jogadores do Dignitas Com isto ganham A tal bolinha de ar Que também os jogadores da Faze Ganharam Contra a equipa dos Da LG No entanto O resultado final Deve ser muito parecido Quer dizer Não sei se os Dignitas Vão conseguir chegar Aos 9 pontos Sequer Vamos ver Vamos ver Agora Natuzinside Ria rolando o varado Aqui o Sigi falou Opa Deu um Foi Aparecer um Sinal vermelho Ali pra ele Esperar um pouquinho Não Continuou M.S.L. Confio Agora Vão ser atacados Neste bom site B O Nave não tem flash Vai ter que ser na mira mesmo E o Sigi Quem tem a Desertive É o Guardian Quero ver se ele consegue Aquela abertura Com o canhão de bolso Vai passar o primeiro correndo O Guardian vai estrifando Config já leva o primeiro jogador Vai aparecer na mira do Guardian Mas vai sendo atropelado Aqui o Config Ele conseguiu se mexer bem Mas o Guardian Consegue acabar com ele C4 vai sendo plantada Não tem como impedir O Flame busca um jogador É morto em seguida O Edred Também acaba caindo Sobra o Guardian Levou o Kiabe lá por trás É ele contra dois jogadores O Rubino em cima do bombe O Guardian já tem essa informação Agora se mexe bem O Rubino E o Tensky Que isso O Tensky contra o Guardian Agora é um contra um Três Ele tá sem defuso de kit O Tensky O Guardian straifal E acerta O hand shot Canhão de bolso confirmado 13x4 Pro Navi Diga-lhe Nas mãos do Guardian É uma AW É muito bom Ver este jogador Jogar assim Vida Obviamente que amanhã Ele não vai jogar assim Atenção Você tá maluco Cara A D0 Tigo mais uma vez Fazendo parte Aqui Desse confronto Desse torneio Enquanto o Guardian Olha o varado Que ele procura Olha o varado Que o Guardian Tá procurando Aqui Novidade Aqui E quase encaixa Os disparos Enquanto isso O Dignitas Vem avançando Aí rola Trocação Mais péssima Pro Natozins Já perderam Dois jogadores O Dignitas Conseguiu recuar Com sucesso Enquanto O que é isso Flame O que tá acontecendo Com você Treneu Aqui a mira Ele vai encontrar O jogador ali por trás HE Conseguiu finalizar O Rubino Ele vai chamando Atenção Em direção Esse bom site A O time dele Prepara Entrado na B ainda Ele tem se disposto Foi derrubado O Flame Vai garantindo Opa É morto agora Pelo Kiabi Enquanto isso Acelero passa O SISD MSL com pouquíssimo HP 4 Divido apenas pra ele E o Zeus Ia cercando Enquanto Acaba caindo agora O Config Encontra uma WP O Kiabi Encontra uma K Questão S Será que vai querer Jogar esse round O Dintas Ou vai querer guardar Parece que eles querem jogar Nada de desistir Esse ponto foi um forçado Pra eles Não seria Suficiente Não garantir o ponto Config Smoke De um lado Flash Para o outro Encontrou o Zeus Acertando tiros nele O Zeus pinou muito Pra cima desse Continua vivo Chamando atenção E o tempo Tá ficando muito curto Pra equipe Opa C4 Vai ser Clicada pelo Kiabi Enquanto o Config Leva o SISD Clica de novo na bomba Já não tem mais tempo Já começou a musiquinha O Config Não está refusando O Zeus Vai garantir esse round O Config Corre pra essa direção E os dois Serão eliminados 14x4 14x4 E Força A equipa do Dignitas Portanto Lida Estamos muito próximos De assistir ao GG Ah e lá do outro lado 13x3 13x3 Então já venceu O Round Pistol Pra acabar ali O primeiro mapa Do seu confronto E o Natuzinho Se ele tá ainda Pra acabar Tá chegando na grande final Luminosity Gaming Contra Navi Amanhã Às 10 horas da manhã Essa Grande partida Entre Navi e LG Pelo menos é isso que tá Sendo confirmado até agora MSL Espera que a passagem Em direção Ao corredor O Config avança um pouco mais E vai querer surpreender Vai aparecer o Eldritch ali O Eldritch segura muito bem O Zeus leva o outro jogador Vai caindo Dignitas Eles que perderam todas as armas no round passado Gastaram todas as economias mais uma vez Mas Vão caindo 1x1 O Kiab Acerta o time de desertivo Por que que eles não largam todas as Exatamente Por que que eles não largam todas as armas Jogam só de desertivo Porque o estrago tá sendo gigantesco HE Levou o terceiro do round O Kiab Será Será que ele vai garantir esse round O Zeus Pegou a K Perdeu Perdeu o Kiab O Zeus tá de costas Perdeu por enquanto Sem informação O Kiab vai se mexendo O Zeus sentado ali no bobe E o Kiab garante o round Por Tinditas Vence um contra dois 14 a 5 Bida Eu nem me apetecia agora Comentarem este round Porque foi muito mal Por parte dos NAVI E vão se colocar numa situação Em que os próprios NAVI Vão Vão forçar Eles compraram tudo Elas querem mesmo Fuchar o jogo aqui Vida Fuchar o jogo Isso é Varo o jogo Mas o NAVI tá escutando Minha estratégia aqui Olha o Desert Eagle Olha o time em torno De Desert Eagle Praticamente Só o Seed Conseguiu a K E o Dintas Tá indo apuros Estão aqui Se segurando Pra poder Não entregar esse ponto Matos Incer Flame Guarda e Seed Forçados nesse round Pra tentar acabar Com a economia do Dintas Mais uma vez De uma vez por todas Guardiã Mas procurando passagem Sem sucesso Até o momento Vai encontrar agora Na CL Não encaixa o headshot E acabou tirando um pouco Em movimento Os tiros não foram Pro certeiros Enquanto o Tens Pra ali Enquanto o MSL Também o frame Mas Não conseguiram utilizar Desert Eagle Na forma Com o mando manual Só que olha só O que aconteceu O Dintas Permitiu O Seed Entrar no bomb E fazer o que ele quiser Ele não vai plantar C4 Porque ele tem tempo Ele vai querer marotar E pode ganhar um round Uma ou duas eliminações Aí se tiver Agora Hum Tensky viu ele Tensky viu ele Teve agora um bom time O jogador O Seed Agora seria interessante Pra ele plantar C4 Vai ser muito Muito difícil Opa Levou um Levou um Dintas Tem que trabalhar em equipe Tá jogando separado MSL Já tomando Buz de espadas Vai clicar na C4 Seed Vai garantindo o punch Dela Vai levantar O Tensky Errou os tiros Mas encaixa um headshot Olha que perigo 36 de vida MSL 10 do Tensky C4 plantada 3 armas tiradas Bom round do nave Quem sabe Vem pra mais um forçado Vamos ver É bem provável É bem provável Que saia mais um forçado Vamos ver Se eles vão guardar É que tá muito perto De fechar o mapa Também não há necessidade De eles estarem a forçar Grande coisa Bida Sinceramente E não vão Não vão forçar Vão apenas equilibrar Ali o dinheiro Pra ficar tudo Mais ou menos igual E depois então Vão apostar Nos últimos dois rounds Pra tentar vencer O encontro Vamos ver se dá resultado Vamos ver Se realmente A equipa dos 9 Consegue fechar Ou se os dignitas Vão continuando A manter No encontro E se vai encostar Vamos ver E tá a chegar Ao tal Número 9 Bida Vamos ver Ó com o Figue Pela frente Encontro Meu Deus Sai atirando Ali que nem um louco E consegue recuar O que você falou Do número 9 Que eu não entendi Chester Desculpa É Ficou 16-9 Do jogo da LG Com os fans Ele tá chegando Por ali Edward Seeds de Guardian Flame Nesse round Ainda vivos Preparam suas granadas Em direção A esse bom site Vê O Kiabi Não fica cego Mas ele não consegue Levar ninguém Os Seeds de Edward Vão agora Serem derrubados A C4 Não passou Do bom Tá lá em cima Com o Guardian Não entendi muito bem Opa Levou um Mas o Kiabi Conseguiu Tropelar ele 14-7 14-7 Tá na hora Dos Na'Vi Comprarem E É a hora Importante Dos Na'Vi Não deixarem Os Dignitas Ganhar mais confiança Do que aquilo Que já ganharam Meter ali O 15-7 No marcador E dizer Nós estamos aqui Vamos fechar E vamos para a final Senão pode-se complicar A vida ali Para os Na'Vi Com os Dignitas A começarem a ganhar Confiança Rapaz Se deixar Os Dignitas Crescerem Nesse jogo O Na'Vi Vai se bater Muito Mas o Dignitas Está se batendo Depois de ter perdido Que ela acabou Vamos ver se eles conseguem Trazer Olha o Kiabi Na Smoke Ele consegue derrubar o Flame 5 contra 3 Agora Nave Em apuros Mais um round Chance O Dignitas Já conseguiu Oitavo ponto Pega uma bomba Aqui o Guardian Prepara o Smoke Em direção ali Abaixo Vai pegar um pezinho Para encontrar O jogador lá por trás Mas Sem sucesso O jogador Do Dignitas Não estava ali E eu Fiquei avançar Na Smoke Vai fazer essa loucura Mesmo Mas não Segura O Smoke Do Seasd Flash também Os jogadores Estavam mutacionando Em direção a B Mas o Seasd Acabou chamando A intenção No Bom Site A E agora Olha a confusão Que deu no Dignitas De repente É 3x3 Comecei avançando Que isso Cara Cai O time todo Do Dignitas Que entregada Magnifico Agora O Tenski Sozinho Era para falar Monumental Em vez de Magnifico Mas sei lá Tenski Escapo do Guardian O Edric Chegou nas costas Opa Lindas balas Aqui do jogador Trabalhando bem Esse Ux3 Já está 1x1 Agora Não tem A informação De onde está O Seasd Que vai trabalhando Bem Mas o Tenski Conseguiu escalar Aqui o vagão Do Bombe Procura O jogador Desceu Não viu ninguém O Seasd Vai driblando Muito bem Ele Tenski Não tem Nem ideia De onde está O Seasd Opa Mas encontra Com ele Que tentou Avançar direto E o Tenski Vence Um contra três Chester Um contra três E com Duas Duas quilos Duas mortes Especialmente Esta última E a primeira Que é a que estava Dada Da mulher Ao Guardian Vida Não sei quem é Que estava A dar W Da equipa Dos Navi Mas Duas grandes Kills Muito bem Jogado Por parte Da equipa Dos Dignitas Aliás Muito bem Jogado Por parte Do Tenski É este Gaj aqui O Dignitas Entregar Entregar O Hound Se não fosse Pelo Tenski Verdade E aí Ele deixa Eles na vivos Na partida O Navi Consegue Fazer um armado Graças ao Plant Mas Não está Tão interessante A situação Para a Que do Navi Nesse round Que não tem Todas as mãos Na verdade Só tem uma flash Tudo que eles Tem uma flash Olha só O Cid está Vendo ali O jogador Atirando Desceu Na hora Messina de lado Mas pinou Pinou Confio Confio Sozinho Sozinho na B Foi derrubado Não esperou Seu time Chegar Para ajudar Ele O Guardian Vai trocando Tiro Nessa distância Guardian E o Edward Aqui O Frame Está querendo Fazer o papel Do Costinha Mas Ele está Tão atrás Que o time Dele vai Ser derrubado E Existe O Frame Pode Quem sabe Pegar o Costinha Do Costinha Mas O Round Já tem dono É O Round É outra vez Para os Dignitas Bida Os Navi Estão aqui A arriscar Uma situação Muito desagradável Para eles E cá Vem o Pause É Pausa Tática É Time Out Pausa Tática Do Navi Já foram Cinco seguidos Do Dignitas O Navi Ganha Bastante grana Mais uma vez Plantando a C4 Perdendo Cinco rounds De sequência E com O Flame Guardando uma K47 também Dá para fazer Um É O Eddard Acho que tem dinheiro Para comprar a W O Guardia Não tem dado Pico sem colete Para ele Então provavelmente No IV Já dá O Guardia Ou o Eddard Vai ter que sacrificar Seu colete É Ali no jogo Da 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 Estava Complicado Ali Passar Do décimo Terceiro Ponto Mas já Está 14 7 14 7 Agora Essa partida 14 7 No jogo Da GA É Isso Complicado 14 7 Jogo Da GA Vai se Complicando A Games Academy Um jogo Que estava Parecendo Está Tranquilo Para eles Só que CT Parece que O bicho Está pegando Para o Torquid Também Parece Sim Quando a gente Vai vendo Aqui Um pouquinho Da Movimentação Do evento O pessoal Do Dignos Apesar De Não Estar Vencendo A partida Já está O mapa Atrás Não estão Com Semblantes Muito Destruídos Eles estão Aqui Ainda Acreditando Enquanto O Guardian Esse Está Concentrado Agora Depois Desse Conversa Com o time E Vamos Para o round De volta Que é Partida Agora Config Gastam HE Gastam Asmoco Proteger O bom site B O Dintas Domina em Quatro jogadores Bom site A Mas o nave Não veio Para lá Nave Mais uma vez Corovarado Aqui O Tensk O config Enquanto Isso No bom site B Lá vem O jogador Para trabalhar Para cima Dele Jogou Uma flash Mas cara Cadê A rotação Do Dintas Se o config Não está Fazendo Uma concotação Está péssima A primeira posição Do jogador Do Dintas Nesse momento E olha só O config Pegou Totalmente Surpresa Consegui Ele salvar Ali contra o Edward Mas ele está Mandando muito mal Nesse momento O config Vai se mexendo Agora Deu um 360 Ali O que está Acontecendo Cara Não estou Entendendo Enquanto a minha série Eliminado Pelo flame E a equipe Do nave Vai conquistando Esse round É só o Kiarb O Tensk Teve que fazer Um x3 O Kiarb Tem que fazer Um x4 Para o time Dele continuar Vivo Vai chegando Aqui E não vai ter Para ele 15 a 9 Mas antes de você Falar algumas coisas Chester É básico Aqui na trem A partir do momento Que o jogador Solo do Do site B Perder o controle Do corredor Ele já tem que Começar a chamar Um companheiro Dele Para dar A cobertura Não pode Ficar passeando Pelo bomber Lá de trás Sem ninguém Ajudar ele Mas só mesmo O jogador Dos dignitas É que não sabe Isso E não sabe E correu-lhe muito Mal a vida E agora Tem que estar Forçados E vamos ver Como é que Corre o round Começa mal Começa mal Seed pescando Lá pelo fundo O primeiro jogador Procura na smoke Aqui a eliminação Minha série Tá de AWP Ainda pode fazer Um estrago Enquanto o Guardian Vai encontrar Com o Config Aqui na frente Fica estrifando O Config O Guardian Não teve reflexo Para buscar Esse jogador Agora Tensk Com Desertigo De bolso É AWP De bolso Desertigo De bolso Olha Desertigo De tudo Seed Seed Uma K47 Sem Nenhum skin Tem um adesivo Com a assinatura Dele mesmo Narcisista Ali o cítico Olha o Zeus Derrubando Config O Bino Começa a rotação Direção AB Equipe do Tintas Tá achando Que vai ser pra cá Mas se fez A C4 Tá indo Pra um site A E aí MSL conseguiu Seguirar muito bem Contra o Flame Mas as costas Ele tá chegando Opa derrubou Um segundo jogador Bom trabalho Do MSL Deixando vivo A chance do seu time Mas O NAV Já quer Essa vaga Na final Natuzinho Se ele encontra Luminosity Game Vai acontecendo Mais uma vez E agora Numa grande final De torneio Grande final Do Dünhak Leipzig Rubino Pescado 1 contra 3 Tenski Se vira Nos 40 segundos Lá vem Ai O Zeus Pra acabar com ele 16 a 9 GG Well played É Exatamente E foi muito bem jogado Mas foi mesmo Muito bem jogado Os NAV Repara Os rounds Que os dignitas Venceram Sim É mérito dos dignitas Mas é muito Demérito Dos NAV Eles ofereceram ali Alguns rounds A equipa dos dignitas Para o resultado Não parecer tão mal Com certeza que foi isso Porque Sinceramente Foi muito NAV Para Para pouco dignitas Obviamente que Variando Consoante as partes E os sides Em que eles jogavam Se no Cable Stone Começaram muito bem Vieram acabar Também muito bem Aqui no treino Mas começaram o treino Também muito mal Portanto Foi o que houve Para hoje A equipa dos dignitas A tentar surpreender Neste primeiro Grande turnê Nesta primeira Grande DreamHack De 2016 E a equipa Dos E a equipa Dos NAV Obviamente a tentar Chegar à final Onde vai encontrar A equipa da LG E Com certeza Todos esperamos Que seja A primeira grande Vitória internacional Da equipa da LG Seria maravilhoso Logo para cima De quem Do NAV Tem sido O carrasco Deles Agora Nesse ano Por enquanto O Luminosity Game invicta Contra o NAV Mais ou menos tempo Eu tenho Retrospecto Negativo Nunca O Luminosity Venceu comigo Narrando jogos E eu vou estar Transmitindo amanhã Será que o Luminosity Vai aguentar a pressão De ter eu narrando É muito peso Nas costas dele Comigo na transmissão Mas vamos ver Se eles conseguem Garantir E sem dúvida É muito peso Sem dúvida Você está de brinco Só a vida Tá bom É isso aí Com certeza Que eles vão vencer Todos esperamos isso Com certeza Galera Se puder castrar Se puder castrar Eu vou ver Quem que vai Se transmitir comigo Talvez seja Para ver Estou capaz de assistir Vou dar a força Vamos escutar O que tem a dizer Que o jogador Finalzinho de entrevista Agora É isso aí